Foi aí que eu fui percebendo que isso pode dar calma, levando vários sustos, inclusive o fato de lá na ECA continuar a pesquisar em um laboratório de pesquisa sobre a relação da criança com a mídia, e como isso também é um processo educativo, e de ter voltado como doutorado para aquela história dos jogos, porque aquilo ficou para mim muito forte, passei cinco anos estudando a relação de 26 crianças do quinto ano, portanto 10, 11 anos, com jogos digitais disponíveis lá em 96, 97, na rede gratuitos. Foi acreditado que não é possível ter alguma coisa que rola ali para essas crianças, você está agitando, o que elas fazem? Fui ver isso, fui estudar isso. E aí surgiu, em caso meu, mais uma etapa dessa minha reflexão também sobre a presença das tecnologias no nosso cotidiano e no desenvolvimento das crianças. E percebi que justamente ao interagir com os jogos, elas mostram o quanto elas são capazes de construir conhecimentos, não só de ter a sua cartaz, né, no brincar que é necessário a todo humano, seja com uma bola, seja com um faz de conta, seja com um jogo altamente, tecnológico e em rede de série e tal. Além disso, é próprio humano, né, perceber que também, lá brincando com esses jogos, a criança era autora, ela não era só meramente recondutora, como a gente pode achar que seja. Quer mais ver? Me surpreendi quando eu vi as meninas que eu os fiz. E aí, elas, qual tinha o desenho preferido? Das meninas dos anos 90, que estava disponível na internet. Alguém saberia chutar? Meninas gostam de quê? Exatamente. E a princesa, que é no senso comum e na grande mídia, né, está muito bem representada pela Barbie, foi justamente a que apareceu, o jogo da Barbie. Estava lá no UOL, no portal UOL, jogos gratuitos. Aí eu pensei, ah, isso podia ser, né, podia ser, de novo, né. E aí, eu quero falar, poxa vida, olha o trauma. Qual é a referência de mulher bonita que essas meninas estão piando? Loira, magra, espelta, jovens verdes, olha o modelo americano, né, e olha o modelo de beleza. E aí, eu pensei tudo isso. Sabe onde está a minha surpresa? Quando eu vi que as meninas se divertiam muito com o jogo, começaram a fazer sabe o quê? Porque o jogo era o quê? Era escolher, para vestir a barca, um conjunto de roupas, um conjunto de apetrechos, chapéu, e pintadice, pintadáquilo, e corice, coraquilha, sapatinha, para que depois que terminara a bonequinha virtual, né, possuída por elas, se desfilava no palco virtual, e tinha braços no final lá, no jogo, né, bonito e tal. Vocês sabem dizer qual que é o real divertimento que está na hora de brincar com o pai das crianças? A brincadeira das crianças que ela curtia era quem deixava a Barbie mais cafona. Sensacional! E aí a gente pensa que aqueles seres pequenininhos, olha de novo a reprodução do modelo educativo, são capazes apenas de aceitar o que vem até ele, ler como a gente imagina que vai ler, e mais, reproduzir igualzinho, como se fosse ratinho de laboratório. A gente ainda pensa, baseado naquela teoria perradorista, que acha que nós somos mero, né, seres que só respondem em estímulos. E pior, só pode estar necessariamente respondendo assim o assalto. O imprevisto, o inédito, aquilo que é próprio do humano, que é criado, não é desconsiderado por esses modelos. Né, inclusive, até por produtos que estão aí na mídia. Né, que se constrói levando essa hipótese como a única, talvez. Ou a mais importante, eis uma outra novidade desse momento tecnológico. Agora, a estrutura, como eu já disse, volta a dizer, ela está aberta. Né, agora, os usuários não são meramente aqueles que vão consumir aquilo que é dado, reproduzir aquilo que é dado. Não que isso não exista, mas só isso. Isso também, como sujeitos que são, inclusive as crianças, seres pensantes, sujeitos que são sócio-histórico-culturais, são seres que são criativos, que criam, porque é isso que dá a motivação de vida ao ser humano. Ele cria, no caso da criança, quando brinca. Ele cria, no caso enquanto aluno, quando ele também tem uma postura mais ativa no processo. Não é à toa que, para nós, no momento em que os direitos humanos são tão importantes, perceber o valor da ação protagonista do sujeito, em todos os processos, é um elemento fundamental que até então foi ignorado. não só pela política, não só pelas mídias, pior, pela própria educação. Pelo próprio poder educativo. Vou dar alguns saltos aqui, porque a história é longa, mas eu quero contar uma história de virtude, eu não sei quanto tempo eu tenho. Segundo! Ixi, então vou contar um segredo aqui para vocês. Aqui nos anos 1, 2007, nessa história de estar já com o professor, fazendo capacitação de professor, trabalhando com o computador, etc. Uma ONG, parceira aqui da ação educativa, CEPER, estava já há alguns anos sendo paga pela fundação telefônica para oferecer à comunidade, de forma gratuita, um portal de conteúdo, para a educa-rede. E era realmente um portal, para a época, muito importante estratégico, porque representou pela primeira vez, um portal voltado à educação, à escola, ao educador, que tinha um diálogo com esse modelo de estrutura curricular dividido por disciplina, por sério e tal, mas que trazia coisas novas, como, por exemplo, oferecer conteúdos, embora dividido por disciplinas, mas conteúdos e atividades que promoviam outras práticas pedagógicas, como a de abordagens interdisciplinares. Alguns usos de sóbitos, até porque era a Vansolini contratada, a Vansolini, a educação da USP, da área de informática, contratada para criar um ambiente, foi se aventurando, na liberdade que você pé que tinha, de fazer as propostas pedagógicas, até chegar ao ponto de 97, me chamar, então, para ajudar a fazer uma comunidade virtual. Então, outra marquinha aqui que eu poderia colocar, minha, seria em 2007, deixando a sala de aula, e aí sendo convidado, para ser o gestor, o criador de uma comunidade virtual em que o professor e o aluno pudesse estar junto num processo interdisciplinar e de árvore com a estrutura do público. Foi aí que surgiu a comunidade virtual Minha Terra. Em que o que a gente fazia era uma comunidade virtual que a escola, o professor e o aluno, por iniciativa própria, poderia aderir ao projeto de forma gratuita, se inscrever na comunidade. Onde o que nós punhamos ali era uma estrutura de produção de milhas por parte dos alunos, a partir de temas do seu contexto, em que eles, então, iam buscar as informações para além da escola, para além do livro, na própria internet, mas também fazendo uma espécie de estudo dos meios, do meio ambiente, que a geografia trabalha muito, colhendo informações em várias linguagens e transformando isso em reportagens, nas várias linguagens e compartilhando, compartilhando com pessoas que eles não conhecem de outras escolas. Foi assim que a comunidade começou a ter a adesão de escolas públicas pelo Brasil todo e não sem conhecer nenhum deles, sem ter contato pessoal nenhum, só à distância, através do Porto Ipica Rede, a gente foi se tornando uma comunidade em que o conteúdo não vinha só de nós, vinha também do que eles produziam. E o conteúdo não era só a reportagem que eles faziam de um determinado problema lá da região da escola, como, por exemplo, o córrego sujo e que eles gostariam de limpar. Vinha também para a conversa entre eles. Então, paralelamente esse movimento aqui, na sociedade, vai se intensificando das redes, viabilizando pessoas que se conversarem, pessoas que muito distantes nem se conheciam, passarem a se conhecer e tocar informações, desde aqui do e-mail, etc e tal, chegando às redes. É aqui uma experiência de ver a escola se apropriando dessas práticas. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri